E aí galerinha do YouTube, Ricardinho tá na área de novo, eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês, demonstrando todos os meus temas, temas que eu tenho instalado no PC, queria que vocês se inscrevessem no canal, todos aqueles inscritos, eu passarei o link de todos os temas que eu já upei, no total são 40 temas para Windows 7, 40 temas personalizados. Dá pra vocês aqui, aqui são os temas que eu tenho, e tem as Orbs também, então vou fazer a demonstração dos temas que estão instalados, no caso esse é o do Need for Speed. Veja como é que tá. Todos aqueles que tiverem inscrito me pedirem, eu enviarei o link dos temas, e também enviarei o link dos Orbs, dos Orbs e de todos os problemas necessários. Você também devagar, por causa do Fantasia, tô upando aqui, alguns temas também. Esses são os temas que eu tenho instalado, no caso, no total dá uns 40, 40 temas. Quantos, ó. Sei que já tem vários vídeos, tutoriais, explicando como se instala, todos os programas, então não vou copiar tutorial de ninguém, nem vou fazer outro. Só vou passar os temas. Alguns foram cedidos pelo Jed, e outros pelo Venom, pelo Youtube também. Vou botar aqui um das Asassinos Crazy. Desculpa a demora do PC, é porque eu tô upando vários temas agora e vídeo, né? Então sobrecarrega um pouco. Aí, ó. E todos aqueles, eu irei também passar, porque se tiverem inscrito, eu vou botar aqui. Eu vou passar também os Orbs também, que é pra trocar o Orbs aqui, ó. Pra poder trocar o Orbs, se a pessoa quiser mudar, de acordo com o tema, né? Eu tenho Orbs pra todos os temas. Ó. Doa na Aranha, hein? Veja que nesse tema aqui, ele já muda até o Orbs sozinho. Ó. Tem os Orbs, deixa eu mostrar aqui rápido. E tem também, aqui, no caso, tem também, os Skins. Do Rocket Dock, deixa eu colocar aqui, no Spider-Man, pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Do Spider-Man, se eu não me engano, tem dois. Aqui, ó. Tem pro Street também, o X-Files. Tem vários Skins de vários, de vários temas. Só me pedirem, se inscrevam aí. Me peçam, que eu vou enviar o link. Me peçam por mensagem pessoal, tá? Senão, não vai receber link de nada. Só será enviado pra quem tiver inscrito. Só assim ajuda a gente a continuar a fazer um trabalho, né? Que é postando mais vídeos. Mais tutoriais. Quem já segue o canal aí, é só me pedir também. Aí, ó. Esse tema aqui foi até cedido pelo Jag. Esse é o do Devin McCry. Deixa eu ver o outro aqui. O Mancelante já tava. O Mortal Kombat. Se eu for ficar mostrando tema por tema, o que que acontece? Vai passar uma hora aqui, eu demonstrando todos os temas, né? E eu não quero isso. Aqui, ó. Esse é o do Mortal Kombat. Lembrando, vou passar sempre o link dos programas que são necessários pra poder usar o recurso dos temas, né? Passar o Icon Package, todos os ícones que eu tenho do Icon Package, o Hackett Doc, os skins do Hackett Doc, o Full Glass, e o Universal Tema Patch, que é pra poder utilizar todos os temas, pra poder usar o tema. Senão, não dá pra fazer a instalação do tema. É só vocês procurarem o vídeo tutorial aí, ensinando a usar esses recursos, porque eu não vou fazer. Creio que já existem milhares e eu não vou copiar tutorial de ninguém. Esse é o do Final Fantasy. Cada tema, um mais bonito que o outro, velho. Eu não sei nem qual que eu uso primeiro. Sai pra quem quer, né? Eu uso um tema por semana, no caso. As pessoas gostam, né? Geralmente, quem vem na minha casa gosta de ver os temas. Já tá um do Naruto aqui, o Sakura. Lembrando, né? Esses temas não são feitos por mim, são temas que eu baixei, e eu dou crédito a todos aqueles que fizeram temas. Tanto o Jesus, o Xp, o Jed, o Venom, e alguns outros que não são citados aqui, né? Por favor, se inscrevam no canal dele, nos canais deles também. e até os próximos... E aí, o Henrique tem. E aí, The King of Fiders. E o Assassin's Creed tem o 3, né? No caso do Assassin's Creed tem tema com o MSN também, tá? O MSN é 2011, no caso. Deixa eu ver o outro aqui. E aí, o Assassin's Creed é o 3. E aí, o Assassin's Creed é o 3. E aí, o Assassin's Creed é o 3. Lembrando, né? Eu só vou disponibilizar o link pra quem estiver inscrito no canal. Eu vou trocar o Orb aqui pra vocês verem como é que troca o Orb. Vou trocar a primeira skin do RacketDock. Vou trocar a skin do RacketDock, deixa eu botar um do Goodyafloar. A skin do RacketDock, que é a do Goodyafloar. A gente vê que tem o Kratos aqui, ó. E vou trocar aqui agora a Orb dele. Cadê meus Arbs? Arbs. Arbs. Podem ver que eu tenho todos os Orbs aqui, ó. Necessário. É um pack com mais de 100 Orbs. Não sei se você tá tendo um delay aí no vídeo, mas se tiver... Eu não vou editar o vídeo não, tá? Vai direto mesmo. Não vou editá-lo. Segue pra vocês verem que eu tenho todos os Orbs que são necessários pra todos os temas, tá? De acordo com o tema também. Tem Orbs que são para o tema, personalizados já pelo tema mesmo. E tem Orbs que podem ser usados em qualquer tema, né? Tem que ver que são muitos Orbs mesmo. Muito mais... São 693 Orbs que eu tenho aqui. Tô pensando que tinha só 100. Tanto tempo que eu não mexo na pasta de Orbs. Tanto tempo que eu não mexo na pasta de Orbs. Eu não abro a pasta, no caso, né? Eu troco a Orbs, mas não... Não vejo o quanto tem na pasta. Tá vendo? Esses são os meus Orbs. Eu vou disponibilizar pra todo mundo também os Orbs. Disponibilizar esse Tec de Orbs. Se eu chegar em uma quantidade boa de espírito, que eu já vou disponibilizar ele rápido. Deixa eu trocar o Orbs aqui. Vou botar o Orbs pra vocês verem que o Orbs muda, tá? O Orbs, no caso, é aquele botãozinho do menu iniciar. Muita gente não sabe. Eu vou botar o Orbs. Deixa o Orbs aqui do Ghost of War. Tem um Orbs pra todos os sistemas. Tem um sistema do Batman, Ghost of War, qualquer um. Assassin's Creed, que tá aqui, ó. O Ghost of War tem aqui, ó. Um, dois, três. Tem mais aqui, ó. O que eu gosto mais de usar no Ghost of War é esse aqui, ó. Vocês vão ver que o Explore vai reiniciar. Já vai botar um Orbs no caso. Se quiser, também pode restaurar o Orbs original. É só clicar aqui, nesta opção, nesta opção aqui, que é o ícone de uma pastinha, certo? Aqui, ó. Já podem ver que o Orbs, aqui ó. Já é o Kratos. Aqui no Orbs, ó. Já é o Kratos. Então, vou parar esse vídeo por aqui, pra não estender muito, que é só demonstração, só mesmo. Dos temas. Então, quem quiser, que é só se inscrever aí no meu canal, se subscreva aí, no canal, pra poder ajudar o canal, né? E, mande-se por mensagem pessoal, que eu irei passar o link pra cada um. Então, os que já estão inscritos, é só mandar mensagem. Então, esse aqui é Malarak, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 3, Battlefield 3. Esse aqui é o McDoor. Esse aqui é do The King, tá? The King of Fighters. Esse aqui é o tema do Priest. Castlevania. Criative. Dark Knight Returns, que é o último tema do Batman. Dark Assassin's Creed Mates. Devil May Cry. Age of Cideris, que é do Final Fantasy também. Extreme Homem-Aranha, que é do tema do Venom. Do Homem-Aranha feito pelo Venom. Final Fantasy. Esse aqui é feito pelo Jedi. Entre outros aqui que são feitos pelo Jedi também. Freddy Krueger. Gear of War. Ghost of Rincón. Ghost of War 3. Goku. Que é do Dragon Ball. Goku Remix. Gold Red. Iron Man. Que é do Jesus. Shinspear. Kratos. Que é do Ghost of War também. Pequim. Outro Pequim. Que é o Kyo versus Viori. Demonstrantes. Que é o Infinity Fall Speed. Modern Warfare 3. Naruto. Shukiduke. Naruto. Shukiduke. Sob word C очень. Casta. Pequim. Ero Catz. Ero Patz. Rossi teu모. King of Fights. �� cisine thro resuml! Thaiucken. tem versos de Mortal Kombat, Tron, outro do Batman, Dark Knight, Akatsuki, Akatsuki, nunca consigo falar isso errado, já tá vendo o Naruto também, Transformers e o Xtreme 2, no total são 40 temas que eu vou disponibilizar para vocês, passem-me por mensagem pessoal que eu vou estar disponibilizando o link de todos, estão sendo pados agora, por isso que até que tá uma demora aqui no Camtasia, tá sendo tudo pado agora, e daí vai né, desde já muito obrigado, se inscrevam no canal e divulguem por favor, quem gostou por favor dá um likezinho, quem não gostou também pode colocar que não gostou, e muito obrigado de novo hein, até mais.